Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Chegou o virabrequim E hoje vai começar As montagens E eu já vi mais ou menos aqui por cima É trampo, é trampo De uma semana aqui, só roendo, igual gato Então vamos começar aqui no virabrequim Então esse virabrequim É um virabrequim que eu mandei pro nosso amigo Lucas Dar uma max torque, mandar um salve, um abraço Pra ele aí O que ele fez? Falei pra ele, como vou aumentar Peso, to aumentando o peso de biela Aumentando o peso de pistão Que eu não deslocou todo esse peso pra frente Por causa do curso, eu vou precisar mexer No balanceamento Geralmente a gente tem que ficar fatiando o virabrequim Então esse virabrequim aqui é um virabrequim leve, pequeno Eu não quis fatiar, então ele fez aqui pra mim Deixou de solda, tá vendo aí? Ó Um lado já tá pronto Olha aqui, já torneei um lado Porque eu precisei tornear pra começar a fazer as prêmulas montagens Já tá então com a gaiola Biela Que biela que eu vou usar? Eu ia usar a biela Uma bielinha corame, né? Que é a biela que veio no virabrequim Tô usando o virabrequim aqui da corame Só que... Eu tô com medo de usar uma biela Meio que original Então eu vou usar uma biela forjada, tá? Então a bielinha Então o virabrequim aqui tá pronto Já tá passando Olha aqui, é passando bonitinho, tá vendo? Passando aí, ó Aqui tá passando o filé Agora a gente precisa fazer o outro lado, né? Porque o outro lado vai prensar que ele não vai passar A gente não precisa deixar a medida Eu vou fazer uma pré-montagem pra vocês verem Como que tá a altura Lembrando que esse rolamento aqui ele entra Ele é prensado Então já prensou o rolamento O virabrequim aqui também entra prensado Então pra mim Ficar tirando e colocando aqui a hora que eu quiser Eu já passei uma lixa aqui, ó Então se colocar o virabrequim agora é suave Então acabou o problema, crepe Ó Parece que tem um par lá de entrar Olha aqui já Primeiro passo Tem que começar, ó Não passa pra cá Nem pra cá Beleza Vamos fazer o teste de câmbio Peixe primário Tudo bonitinho Vamos lá Tirar aqui que não passa, né? Vamos colocar aqui, ó Câmbio Passou tranquilo Tem margem pra aumentar mais uns 4 meninos de curso Ô, Neguinho Dá pra andar com 70 de curso aqui, viu? Dá Dá Quanto tem aí? Aqui tá com 64, mas dá pra andar com 70 de curso Aí aqui no caso Vai ter o nosso Cauê Lemos, né? Mete ele Consegui deslocar isso aqui pra cá E encurtar esse Como que é? Depretor, vamos dizer aqui, né? Depretor Porque aqui, ó Aqui eu acho que talvez Já quase é o depretor Mas aí se for usar mais curso O Cauê consegue dar um jeito Esse de baixo que é igual de twist Geralmente lá arranca tudo, né? Aqui também acho que não tem problema de arrancar Não, não tem Que eu posso arrancar tudo, então Pela distância do câmbio A gente consegue usar bastante curso O problema É a Bomba de óleo Que ela passa bem no meio da carcaça Tá ligado, Neguinho? Toma Mas acho que ela não vai dar tudo pra nós não, viu? Olha aqui Olhando bem aqui Aqui tá na outra carcaça Ela tá aqui, ó Mas ela não vai dar novidade não Nesse curso que eu vou usar Ela não vai dar novidade não Tá bom? Vamos tentar pôr mais ou menos aqui Só pra nós ver Sem nada aqui Bom Mais ou menos aí já Já encaixou já É pelo, né? É pelo, né? É pelo, né? É pelo, né? Não, dá pra tirar um pelinho nele Eu pôo ele no torno e dou uma fiadinha de leve nele Porque ele é só É só pra rodar sanguínea na água na bomba do óleo Não faz força nele, né? Então dá pra tirar um pelinho Flange O que tu vai usar de flange? Porque a gente tá usando nove milímetros a mais de curso, mano Então quer dizer E usar nove milímetros de flange Automaticamente Só que a biela Eu tô usando a biela de B100 que é menor Pra economizar flange E também não Não precisa ficar modificando corrente comandos Essas coisas, né? Ó Tá encostado aqui já Certo? E olha a altura Aqui eu vou conseguir tirar uns dois milímetros do pistão Que eu tiro dois milímetros com segurança E eu uso a flange Motorzinho aí de cento Quase cento e noventa cilindrada, hein? Uhum Vai dar bom, hein? Uhum Filé Fiz alguns alívio de peso Que foi aqui na campana Já fiz a campana Campana velha aqui, ó Já é leve Mas ela é piloto titã Deixa ela mais leve ainda Ela é o mesmo tamanho Ou é o tamanho diferente de titã? Parece igual Nossa, eu não cheguei a medir os dentes que você fala Não cheguei a medir, não Aparentemente parece que é igual Aparentemente parece que é igual Mas ela original já é mais leve Do que a da titã Eu acho que é igual Interessante Acho que a embreagem dá certinho, mano Aí eu dei uma rameladinha ali, sabe? Passou dor A gente deu uma quebradinha no dente Queima aí Normal Não dá nada Não dá nada Vou arrancar seis dentes Tá suado Vai continuar mordendo Arrancar seis dentes Tá suado Agora tem as engrenagens Que dá pra fazer alguns tipos de alívio também Nas engrenagens Que eu tenho que analisar Ver se tem uma margem boa Se tem margem, né? Nossa, fica bom Mas é um motorzinho Vai ficar legal, neguinho Balançamentinho aqui Eu acho que vai dar bom Sem novidade Já tá com o peso Embaixo aqui Agora é igual o poder É igual o rato Que é sair roendo tudo aqui Que bom que vai ser louco Nossa, mano Deu na medida aqui A abertura da carcaça Deu na medida, mano Ficou na... Perfeito A gente deslocou Vocês viram nos últimos vídeos aí A gente deslocou? Não A gente abriu até, mano Quase estourar um prisioneiro Dois prisioneiros quase estourou Vai ter que fazer os dentes de... De jacaré depois Vai ter que fazer aí, ó Dá pra gente tirar um pouquinho da briguela Pra não matar muitos cilindros também É porque vai bem onde que tá a saia, né, mano? Uhum Aí, ó Será que tem algum motorzinho de pop assim? Tem essa preparação assim Pra esse monte de curso? Outra empresa deve ter, né, mano? Ah, mano... Certeza Pessoal gosta, né? Principalmente na Tailândia Ah, é... O valorzinho é... Estão 80 lá, né? Esses motorzinhos, mano O valorzinho vai 5.5 6.200 metros, certo? O valor da gasolina, né? O valor da gasolina, né? O gasolina com VP Dizem que é tipo uma VP, né? Não sei Mas então, bora lá Graças a Deus não vamos precisar mexer aqui Porque a Titã tem que ficar mexendo pra cá E desloca pra lá E... Aqui mesmo é só essa parte aqui, ó Mas bem de ficar tirando na mão aqui Vou tentar pegar uma bailarina E usar aqui a fresa Não está ainda pronta pra usar A nossa... Fora de bancada, né? Pra nós é uma fresa Só falta a bancada Falta a construção da bancada Que o Cauê-Nemos tá vendo pra nós Projeto aí em futuro A gente vai fazer um L de bancada aqui Vai colocar todos os maquinário aqui bonitinho E também a furadeira Mas tá pra gente ligar aqui E usar aqui Colar alguma coisa Pra não ficar na mão naquele E esses bagulho aqui que você vai aliviar? Não, os daqui... Eu tô pensando Esse daqui é igual ao de 150 É a mesma coisa Tô pensando em usar um daquele de... De competição nossa É... Eu não sei Eu não sou engenheiro Não entendo a construção desse motor Por que aqueles daqui Tipo, algum tipo de inércia? Por que o motor... É... Pistão leve E não ia conseguir tipo... Não sei por que eles ficou com esse pesão aqui todo todo Ah, mas eu tirei Você tirou esse daqui? Aí você pôs o que lá? Não, eu não me erro, né? Eu anquei tudo esse bagulho aqui lá Então, no caso aqui eu quero... Eu vi já... Serve certinho Já eu tentei adaptar Só que o problema que... Tipo assim... Não vamos usar moto pro dia a dia, né, irmão? Ah, pra sujeira Na hora que eu tirei isso aí Tava com um lado bastante Tava, tá? Olha aqui, ó Pode ver aqui, ó Ó A moto tem o quê? 2.000km rodado Aqui E... E outra... Essas motos aqui Ela... Você pode analisar aqui Olha lá Se você pegar um pouco desse aí Tupir, você perde o motor, mano E se eu colocar uma original? De alumínio? É, tá bom Aí pega uma original de alumínio? Fica melhor Fica melhor do que colocar de conexão Tá certinho, mano Pode ser Você vai ter que colocar um calço atrás, ó Aí ele já faz as montagens bonitinho Vai tirar bastante peso, né, mano? Hum Aí o volante... Eu não vou mexer muito no volante, eu creio Aí o volante eu deixo o volante de peso original Se eu vou mexer no volante da sua? Tá Vou deixar o volante de peso normal, rapaziada E uma novidade, ó Gente, ó Eu vou usar aqui O cabeçote dela Lógico Vou fazer os dutos Cabeçote preparado Olha o que eu vou ter nas cartas aqui, hein? Já tem um upgrade nessa moto Oxe! Dei um cabeçote 4 válvulas Isso aqui é projeto futuro, mano Primeiro a gente vai tirar tudo que dá Tudo de potência Nesse cabeçote aqui E aí? Você vai pular na bala pra... Fazer esse... Nossa, o bagulho aqui Esse músculo já era É, não Só ventar mesmo Olha, tem que ir legalzinho A parte do... Do calçado da bis Que ele fica muito longe Não precisa ser um 110, né? É, tem esse... Ah, e comando Comando Mas esquece do comando Olha o comando Então eu vou fazer já o comando de vocês, ó Bata tudo É um comando original O Cauê encheu pra mim de solda O... O... Na verdade aí a... A... O eixo aqui é da Korami, né? Você só pegou Isso! É um eixo da Korami Original, né? Não é... Não tem... Trabalhado Preparação Eu enchi ele Por que que eu uso o eixo da Korami? Porque o eixo da Korami É o que mais aguenta Em questão de... Who eu comando Isso mesmo Esse aguenta, né? E eu... Não vou tirar aqui a base Entendeu? Então... É... Vou manter o comando a base original Talvez vou tirar aqui Às vezes um meio milímetro Tem que tirar pra às vezes acertar aqui Mas não vou precisar Tipo... Regular um monte os regulador Da... De válvula aí Vou deixar o comando praticamente Um eixo bruto aí É teste Vamos ver se dá bom Se não der bom A Korami manda mais pra nós esse comando Não manda não? Manda, cara Então é isso aí Bora pro trânsito Vamos começar as obras, ó Eu ia atrás da bailarina Colocar ali Mas, mano... O bagulho é melhor isso, filho Tchau É louco, mano Já que passa agora? Ó o zóio, hein? Ó o zóio Ó o zóio O zóio da breque então Então o zóio da breque Entrou Ó Opa Tá dando... Arramou um pelinho ali ainda, ó Mas, ó... Já tá livre já, hein, ó Ó, não pega nada Aqui livre Aqui é só Dar uma margem de segurança, ó Só uma margem aqui mesmo De boa Agora aqui em cima tem que fazer em cima ainda Ainda não fez em cima, só Então vamos Finalizar tudo Pra não ficar um vídeo Grande, chato Comendo com o rato Ela já volta pelo menos com a parte pronta Com muito suprimento Muito trabalho Deu certo, meu barco Passou, ó Passaste, ó Vou dar pra vocês aí agora, ó Gira breque A biela A biela sem tirar nada, hein Biela interiça Tem tanto que cavar aqui que a biela nem entra mais Mais Ô Gostoso Câmbio Vocês viram aí que não pega, né, mano Câmbio Dá pra aumentar aí pra uns 70 de curso Filé de bala Um lado Agora temos a missão de fazer a mesma coisa No outro lado, mas Nunca mais duas horas de trampo Falta agora fazer esse outro lado do gira brequim Fazer o alinhamento Depois do balanceamento Mas Como eu sou ansioso E a Corami me deu esse presente Que eu já comecei bravo, hein, gente É 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 Um comandinho desse aí Só mandar mensagem lá no Televendo aqui É Lembrando que eu vou ter que fazer Troca de mola do cabeçote E recurso de válvula Pra poder passar esse comando, tá, rapaz Vai ser um comando Mano, gigantesco Eu vou começar a fazer o outro lado daqui agora O Eduardo vai filmar pra nós um pouquinho aí Vamos lá, ó Rapaziada, ó Tiramos mais grosso aqui Agora aqui eu vou terminar de fazer na outra máquina lá, ó Então aqui eu tirei o grosso Sem maldade É 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 Quanto de recuo, Ricardo? Há? Quanto de recuo tem que fazer pra Esse comando aqui vai ter que fazer dois milímetros de recuo em cada válvula Dois milímetros? É Agora mola, não sei que nem já A gente tem mola bastante Olha lá, ó A resolução de mola aqui ali Ó É, tá cheio mesmo Tem mola de tudo Dá pra testar, são várias então Tem, tem que dar pra... Isso bom que tá quente, mano Tá, 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 quente, 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 quente Vou agora terminar esse... Esse outro lado Na maquininha lá da Inex, tá? Então é isso aí, já volto com o comando pronto pra vocês Não tem muito o que mostrar Consegui dar uma aliviada no comando, ó Tirei aqui Tirei aqui Consegui tirar já das laterais aqui Por... Por fora, no entorno Agora por dentro aqui eu vou tirar na... Na pedra depois de pronto Certo? Vou dar uma afinada no comando Deixa ele... Ver bonitinho Fechou? Fechou Comandinho finalizado, rapaziada O comando ficou monstro Se vai funcionar É outra história, né? Tem que testar Vou mostrar pra vocês o que é um comando original Não, esse aqui é o comando preparado tava nela O silencioso Esse daqui é um comando original Só troquei os rolamentos, tá? Por isso que esse comando aqui era soldado, né? O que eu fiz Aí eu coloquei os rolamentos do comando original Aqui no meu que eu vou usar Ó, esse aqui é o comando original Prestem atenção, tá vendo? O meu é... Tudo aliviado Olha isso Ó Top ou não? Comandinho eixo bruto Olha que louco Cruzamento é amanhã cedo, né? E outra coisa, ó Eu desmontei o cabeçote aqui Ó Balancinho, ó Olha o balancinho agora, ó Deixei o comando da grosso do balancinho, tá vendo? Olha o original como que é, ó Ó Muito grosso Não gosto de coisa grosso Não gosto de coisa fina Estamos aqui com a válvula original A válvula original tem as medidas de Ó Admissão 25,5 Escape 21 Vou colocar essas válvulas um pouco maior, ó Admissão 26 Meio minuto maior E o escape aqui, ó 22,5 Mas eu tiro um pouquinho aqui E baixo pra 22 Então vamos ter Meio minuto maior na admissão E meio minuto maior no escape Tá? Então vamos conseguir aí aumentar as Válvula Válvula da Popper Eu vou ter que colocar no lugar de seis aqui, ó Não quero ficar então Nessa válvula maior, ó Nossa, Neguinho Deu bom aí, vem ver Coloquei as válvulas que não vai colocar maior já aqui, ó Olha aí Aí, filho Sabe o que é essas válvulas? Segredo Não posso revelar Tá aqui então Agora a missão é fazer o cabeçote, Neguinho Agora, todo seu Valeu Presente Eu gosto Pode cortar, soldar, esburacar E começa os testes Isso é boba Então o próximo passo aqui eu vou Terminar o válvula brequim, balancear, alinhar, então Essa vela original? A vela original? Não, essa vela aqui é umas que não tem pra vender racer Hum É umas racer, vela de dois polo Ok Aquela aqui no normal é unicórnio Essa aqui é boi Entendeu? Só tem um chifre Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje A gente vai ficando por aqui Próximo vídeo eu vou trazer a altura certa aqui já do pistão Feito o cabo, tudo bonitinho O vidro é já balanceado O moção brasileiro não ficou E o cabeçote também já pronto com a alva maior E a junção de tudo e o fechamento do motor Tá chegando a hora de a gente funcionar esse motorzinho Até o próximo vídeo e tchau